Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui pro canal mais um vídeo de react E hoje a gente vai trazer mais um videozinho aí de Arkane, na verdade A gente vai reagir ao rap do passado não vai voltar Vai e jeans, Arkane, Dia, Fit, Mystery Ou mistério, não sei, é, mystery na verdade, né? Então a gente vai reagir ao canal da Dia A gente reagiu a um vídeo da Dia Solo Que tem pouco tempo que a gente reagiu aqui no canal Ou não sei se já foi postado ou se a gente ainda vai reagir Enfim, é... Eu já gravei o vídeo, mas eu não sei se eu já soltei o vídeo Então, enfim, a gente reagiu a um vídeo solo dela A gente já viu a Dia várias vezes em Feats, né? Na verdade, que ela participa, né? E ela é brabíssima, né? Não precisa nem falar, né? Canta muito Então eu tô bastante ansioso porque é de uma série muito foda Que é a Arkane, né? Eu já comentei aqui nos outros vídeos que a gente fez Tem mais vídeos de Arkane aqui no canal Que a gente reagiu de outros canais E, como eu disse, eu não conheço absolutamente nada No universo de Lola, né? De Lava Planets A única coisa que eu conheço desse universo Foi o que eu vi na série, né? Em Arkane, no caso Então eu gostei das duas Já falei em outros vídeos também Que não tem como eu comprar um lado Tipo, nem da Vi, nem da Jinx Porque tanto o Powder também, né? Enfim Porque as duas têm seus pontos de vista Eu acho que não tem ali certo nem errado Eu acho que são situações que levaram cada uma A seguir pra um determinado caminho Um determinado rumo, né? Lógico que a Jinx tem seus problemas, né? Mas isso não quer dizer que ela não teve motivo, digamos Pra poder gerar aquilo ali, né? Todo aquele descontrole e tudo mais Mas... Enfim, eu não consigo comprar um lado As duas são fodas com suas peculiaridades Basicamente Então eu tô bastante ansioso Porque é uma série muito foda É uma série muito da hora É uma série que eu tô bastante hypado Então espero que venha logo uma segunda temporada Eu sei que é difícil animar um negócio desse Então eu acredito que ano que vem seja meio difícil De lançar uma segunda temporada Mas... Tomara que sim Tomara que sim, né? É uma série muito bem feita Bem produzida Eu, particularmente Falando nos outros vídeos também Eu não curto muito essa questão Essa jogabilidade de LoL Eu tentei jogar duas vezes, né? Por internet do meu primo Mas não é muito minha praia essa questão de MOBA Mas... Não deixa de ser Galsméritos A série que foi uma coisa assim Absurda E... Em contrapartida também Todos os trailerzinhos De campeões, né? Dos personagens que eles lançam Meu primo me mostrava alguns desses E eu sempre achei muito bem produzido Muito bem... Muito bem legal Isso não tirou esse mérito em si Então quem gosta, né? A série foi um... Teve um plus Na hora de assistir, né? Pra quem não gosta Foi interessante apresentar esse universo Através da série Pra quem não curte Ou quem não gosta Digamos assim Desse tipo de jogo Ou quem não vencia Digamos assim Então essa introdução Ao game Foi muito bastante Foi uma jogada bem... Bem... Bem certeira Digamos assim Da Riot, né? Se eu não me engano Que é a produtora Que é a desenvolvedora Na verdade, né? Enfim Eu curti pra caramba E como de costume, pessoal Aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem Um like aqui embaixo Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Com a galera Que vocês sabem Tem curto esse tipo de conteúdo A gente realmente Chegar a 2k de inscritos E pra tornar essa meta Seu objetivo Uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Então não se esqueçam De se inscrever De compartilhar E ativar o sininho De notificações Pra poder receber notificações Sempre que postarmos Conteúdo aqui no canal Bom, sem mais delongas Sem mais enrolações Bora preparar o vídeo Aqui e ver De qual é que é isso aqui Que eu estou ansioso Então em 3 3, 2, 1 Pra ir Não pula esse anúncio Não pula esse anúncio Não pula esse anúncio Bora lá Vamos lá Tadinhos O visual dela Ficou muito massa Ela é muito zica Nossa, que voz Que voz Porque temos que sofrer Eu jurei que iria proteger minha irmã Agora eu não sei se eu estou só Oh yeah, yeah Você vai estar sempre comigo aqui Você é minha irmã E dobrou medo pra ti Eu vou cuidar de você até o fim Não aguento ver mais a gente se esconder Porque aceita isso e pode fazer A gente pode lutar Porque você insiste tanto em se acobardar Eu não sei Eu não sei Depois eu já senti Eu não sei E nem tento saiba a sua frustração Mas que ninguém tem do seu desejo Parece que você não entende Eu tô bem na sua frente Faça isso pela sua irmã Não precisa fazer por mim Porque eu sinto que só trabalho Porque eu tô com medo Nossa, muito massa Que voz, mano Eu só quero poder ajudar Sim. É difícil para as duas, né? Eu só quero ajudar, como eu posso ser culpada disso? Eu não vou vir aqui, eu não vou aguentar, ela não é mais minha irmã, eu só consigo chorar. Pesado. Ela já mudou a vibe da música, hein, fantástico? Eu vou achar minha irmã e não me importo quem pra rir, eu tenho que estar na linha de frente, mas eu ver não seja suficiente. O que tá acontecendo com a minha mente, mente, minha irmã, eu sei que no fim você mente, eu mudei tanto depois daquele acidente. É outra pessoa ou é a Dee ainda? Ficou diferente a música? Eu não sei mesmo, mas eu mudei. Eu devia ter ficado, disse eu sei. Faltei. Acabou, estamos juntas no fim. Não me chame assim. No fim você não voltou por mim, voltou por essa coisa. Vai mesmo me deixar pra ir com essa defensora. Eu não tenho escolha, nesse mundo é má de homorra. As vozes da minha cabeça me consomem todas. Eu entendi que tudo tá mudando. Ela e minha irmã, eu tenho que ajudar. Eu sei que ela não é a Dee. Ela pode instalar em algum lugar. Eu não espere que possa perdoar. Todos perdemos pessoas queridas. Todos nós estamos sempre lutando. No caso nos importamos de dar a vida. Esse é o ato final. Minha irmã querida. E agora? Mate ela e terá para de voltar. Parece que nunca vamos voltar a ser o que éramos um dia. Nossa, ficou bem macabra naquele close ali, né? Nossa, ficou muito bom, né? Nossa, ficou muito bom, né? É um espetáculo. Olhem pro céu. Esse é o último ato. Assim que olhei de parar. O povo não vai mudar. Agora não tem mais como mudar. Ainda somos irmãs. Não é? Acabou? Eita, prelo. Brabíssimo. Curti demais. Parabéns a Dia, né? E Mystery também. Cantaram demais, né? Como sempre, a voz das duas é muito linda. Curti pra caramba. Ficou muito foda o vídeo, né? Ficou muito foda o som. Arcane é uma série muito diferente de tudo que eu já vi. E eu acho que, acho não, tenho certeza que é por isso que ela tá fazendo esse sucesso todo, né? Pela de sua, né? Essa peculiaridade dela. Essa diferença dela que tá fazendo esse sucesso. Esse hype absurdo aí. E é uma série muito louca que eu espero que tenha uma segunda temporada logo. E pessoal, aqui no final do vídeo eu peço pra vocês deixarem aqui no campo de comentários sugestões de vídeos, de reacts, de canais que vocês querem que eu traga pra reagir aqui. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até. Ah, não se esqueçam de se inscrever, de deixar seu like e ativar o sininho de notificação que isso ajuda demais. Agora sim eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até.